Alga Desde que veio do Brasileiro Meu marido mudou, mano Qualquer coisa fala de Copacabana Qualquer coisa fala de Copacabana Hoje já bebi caipirinha e gosta muito de samba Hoje já bebi caipirinha e gosta muito de samba Agora é minha segreda de bomba Meu marido, eu não sou eu mesmo Todo minuto que me abraça E as novelas também querem ver e falar Já não me beijam no quarto e manda Grafim que me sofreu Vejo no boquinha dos feitos saqueiro Me beijar comigo Se desconfiança e tem filhas manda Grafim que me sofreu Hoje vem com os vestidos E me manda com a saia curta Cheima nas vestes Meu marido era um grande açonse Meu marido era um grande açonse Desde que foi no baile funk O meu marido mudou, mano Desde que foi no baile funk O meu marido mudou, mano Mesmo com o sol Que bebe cerveja Mesmo com o sol Que bebe cerveja Hoje não fala mais Hoje não fala mais ginásio Agora academia Agora me segue Agora me segue Tá tipo um bar Meu marido E o meu sonho Todo minuto que me beijar E as novelas também querem ver e falar Já não me beijam no quarto e manda Já viram? Este marido tomou medicamento Já não me beijam no quarto e manda E a minha vida não é Eu vou lhe deixar Foi um amigo A família mudou Este marido desde que foi no Brasil Veio pra que gente gracinha é Este gente caos Enxerga, mané Graça Eu e o meu marido, quero você de volta Quero aquele marido do peixoto da fuga de bombom, papá Ele é mágica, se deslocou da cerveja Não, marido da língua, estrada Mas te reclamo de mim, em língua da poça e adulta Não, marido da língua, estrada Não, marido da língua, estrada